Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um mousse de maracujá com ganache de chocolate e é bem simples, tanto mousse, que são dois ingredientes, eu só vou incrementar um pouquinho mais com o leite condensado, mas não precisa e dois ingredientes para o ganache então o que eu vou fazer? É um copo, uma xícara dessa grande, cheia de leite em pó e a mesma quantidade você vai utilizar de água é muito, muito, muito fácil mesmo eu escolhi essa marca de suco, midi, mas pode escolher o tang, qual você quiser, tá bom? eu não vou utilizar o saquinho inteiro, vou colocar só metade eu acho que metade é o suficiente um pouquinho mais do que a metade e agora, eu vou incrementar com o leite condensado, mas eu vou falar a verdade não é preciso, ele vira mousse mesmo, eu vou colocar só um pouquinho, tá vendo? umas 100 gramas de, 100 gramas só de leite condensado só porque eu gosto de mais doce mas não é necessário mesmo, então eu vou bater tudo isso e já volto pronto, gente, eu já bati uns 3 minutinhos ele já está na consistência de mousse eu vou colocar nessa travessa, olha a consistência dele de mousse que já ficou, antes de ir para a geladeira uns 2, 3 minutinhos, ele já fica desse jeito essa travessa é bem pequenininha, porque eu estou fazendo pouca receita mas você pode dobrar dobrar a receita e fazer um pouco mais é uma sobremesa que todo mundo gosta, né? pronto, agora a gente vai reservar isso nós vamos fazer o ganache aqui está pronto agora a gente vai fazer o ganache o ganache é bem simples eu vou utilizar essa barra de chocolate você pode escolher a marca que você quiser eu escolhi meio amargo você pode escolher de outra forma mais doce também não tem problema nenhum eu cortei, cortei o chocolate eu coloquei nessa travessinha eu vou levar no micro-ondas para derreter aproximadamente uns 5 minutos mas você pode ir olhando e ver quando ele derreteu você tira, tá bom? pronto, já derreteu 5 minutinhos no micro-ondas agora eu vou pegar uma caixinha de creme de leite vou levar um refratário coloca toda a caixinha aí esse chocolate a gente vai colocar aqui dentro e vamos mexer mexer até misturar tudo se você já estiver gostando da receita clica no sininho curte se inscreve que é muito importante, tá pessoal? é muito importante que vocês me ajudam que o canal continue a crescer e eu trazer mais dicas para vocês dicas fáceis, rápidas de fazer que é assim que eu gosto de fazer minhas receitas bem fáceis se você quiser ele um pouquinho mais escuro com mais chocolate pode colocar também não tem problema coloquei uma barra só mas para mim eu já acho suficiente depois que você mistura bem aqui olha, já virou mousse já mas também foi na geladeira é o leite em pó, pessoal é muito bom mesmo já misturei bem então a gente vai colocar aqui em cima essa mistura atravessa pequenininha mas é melhor porque se eu tivesse escolhido esse maior ia ficar faltando receita então tinha que ser a mesma aí vocês calculam de acordo com o que vocês forem fazer é a quantidade que vocês forem fazer e agora nós vamos levar essa geladeira de uma a duas horas e eu já retorno com vocês pronto, pessoal já ficou pronto ficou assim muito bonito coloquei granulado mesclado em cima também e deve estar uma delícia vamos ver olha que gostoso gente mistura com chocolate e está pronto agora eu vou experimentar essa delícia aguarda vocês então a